WT, MD Estúdio, aborigine, um pouco de minha história, um pouco de minha trajetória Aborigine e reframador, não por falta de profissionalismo, não, não, mas por excesso em amor De onde vou carrego lembranças de minha trajetória Da letra composta é um trabalho da escola Percorri várias lojas à procura de base de rap Ensaios, ensaios, tenho gravado em fitas cassete Tama a emoção, quando escutava o resultado Notava que o microfone, não, não, não se ha encheado Próximo passo, levar o som a outro cômodo Pois o horário na vela provoca certo incomodo Com o bolho nado pela clave, que brilha no horizonte Resulta nessa sombra o som vai puhando o microfone Pequeno homem que caminha com uma caderneta Mostra orgulhoso ao irmão suas simples letras Se queixa que é reconhecido na escola Notas máximas, porque não acontece em sua própria casa Eu escolho pra nova em crescimento, amadurecimento Para quem é uma técnica, escuta a voz e veja o talento Amigo, amiga, passão da vida, um verdadeiro palco Protagonista da história, recebo os aplausos Efeituados com carinho e fervor Com muito orgulho, aborigine, rap, rap amado A aborigine ainda canta e a todos ama Muitos cantam por amor a música Eu por amor a quem escuta Muitos cantam por amor a música Eu por amor, muito amor, só amo Muitos cantam por amor a música Eu por amor, muito amor, só amo A qualidade do disco é compatível com oportunidade Negado ao plebeu, tuas bota-corte, não mantém amizade Não cantarei o que cantas pra levar teu ego Sou diferente de você, não pleitei o sucesso E essa diferença discrimina minha competência Sintonizo, mas não achará essa canção feita com excelência Tenho consciência que tudo é possível pra realizar seu sonho Que na procura da mesma ocorrem vários tombos Mas o importante é erguer se não escutar os gritos de contra Pois como você, ninguém sonha, ninguém sonha De objetivo, calma lá, espero que lhe conto Gravar o disco, produzido com o programa comprado por desconto Declin control, com o mouse, arrasto o loop Vê, vê, vê É tão simples, possui atitude Programa é falso, mas o sonho é verdadeiro Busca o que acredita, não é vergonhoso, mas digo no de bater no peito De coração, ouvir a canção, os picos mudam a editação Escutem e dizem E a mesma base do Marcão E o Marcão é mito, que absurdo Não é licinário que as ordens dos fatores não alteram o produto E tal produto se deu a soma, simplicidade e fervor Com muito orgulho, aborígine e rap Rap amados Rap amados A todos e todas Muitos cantam por amor a música Eu por amor a quem me escuta Muitos cantam por amor a música Eu por amor, muito amor, só amor Muitos cantam por amor a música Eu por amor a quem me escuta Muitos cantam por amor a música Eu por amor, muito amor, só amor Boa!